Música Olha, nós já estamos em São João Batista, estamos aqui em frente ao batalhão da Polícia Militar Já conversamos em off com o Tenente Arlan, que comanda aqui a Polícia Militar da cidade A cidade vive um momento difícil na questão da segurança Daqui a pouquinho, às 10 horas, as duas pontes serão trancadas, serão fechadas Em um protesto, a comunidade, entidades, clamando por mais segurança Nós falamos com o Tenente também sobre o sequestro do sogro do prefeito da cidade, do prefeito Daniel Neto Cândido E as investigações aí, as buscas continuam O BOP continua na cidade, vai estar na cidade durante o dia de hoje Para ver se consegue mais algumas pistas Porque a última pista que se tem até agora É o Gol Vermelho, abandonado Nós voltamos a qualquer momento com mais informações Sobre o protesto e sobre também o caso do sequestro do sogro do prefeito O que é 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 o que